nintendo ban e no vídeo de hoje vamos falar do andamento do desbloqueio dos consoles nintendo switch com o mod chip com sx core eu fiz mais de 40 consoles da caixa vermelha o que a gente chama de marico e uns 30 e poucos da caixa branca todos funcionando perfeitamente reparem nos comentários dos meus últimos vídeos que vocês vão ver várias pessoas falando que mandaram e receberam tudo funcionando perfeitamente só que teve um único console que estragou esse daqui ele é um xaj129 olhando aquelas tabelas de desbloqueio ele diz que provavelmente ele é pateado ou seja corrigido ele não permite o desbloqueio antigo eu já peguei consoles um pouquinho mais baixo serial e não dava o desbloqueio tanto é que esse daqui eu nem tento pra mim ele é como se fosse um xaw19 o 1008 ainda 10% do que eu pego desbloqueia mas o 1009 eu nunca consegui desbloquear algum então eu já nem tento nem tentava né o desbloqueio tradicional com esse tipo de console o meu amigo Thales Lima ele nunca teve interesse no desbloqueio daí quando saiu esse mod chip que não precisa de computador de dongo de dig de nada ele gostou se interessou e me enviou o console dele quando eu vou fazer o desbloqueio eu tenho uma rotina eu ligo o console com um cartão meu eu vejo se ele tá em modo de voo sem internet e reconhecendo o cartão e na versão atual da Nintendo né que agora é a 10.0.4 daí eu desligo abro tira a peça né põe a peça né só da peça é ponho de volta ele na bancada ligo no agora no quest score ele faz uma atualização da acredito que seja do boot zero e um né pelo que a gente vê e depois eu faço cópia da Nand e Munand tira o cartão põe no computador e daí sim né eu pego e põe os jogos e vou testar no desbloqueio esse daqui eu fiz igual fui mandando fotos para ele dizendo que tava tudo dando certo e quando eu fui ligar no desbloqueio o console começava a ligar Nintendo Nintendo Switch Switch travava fui tentar ligar no original entrando no menu e mesma coisa daí mexi 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 tava muito estranho desliguei tirei o mod chip e tentei ligar sem o mod chip ele ligou do mesmo jeito travando Nintendo Switch eu falei para o nosso amigo que o console tava estragado que eu ia tentar resolver por alguns dias daí eu fui testar esse console no computador e para minha surpresa ao espetáculo ele no computador não aconteceu nada né ele só ligou só que daí eu fui usar o dig e ele além de entrar RCM que era para entrar mesmo quando injetou ele ligou a digamos nas telas aí de menus de desbloqueio então esse console é um console que poderia ter sido feito desbloqueio tradicional aquele que eu faço à distância né por por chamada e só que a pessoa também não tinha interesse a o fogo é que mesmo fazendo a cópia da Nand e tentando restaurar tanto pelo próprio a x-core e tentando restaurar depois também direto usando o computador é a cópia da Nand não salvou o console ou seja aconteceu alguma coisa na hora que ele fez aquela pequena atualização que estragou saiu depois o xos 3.0.3 com uma promessa de salvar esse tipo de console estragado usei não adiantou não salvou ele não liga eu já até vendi como eu comprei outro para o Thales e já enviei para ele já recebeu eu já vendi DOC fonte desse console Joy-Con direito eu tenho um Joy-Con azul aquele que tem o menos se alguém tiver interesse manda um e-mail que está à venda tá e simplesmente já era esse console aqui eu não vejo mais solução vou ficar com ele para testes né tentar ver se mais para frente eu salvo eu consigo vender só a tela mas a princípio aí já não tenho grandes esperanças meu serviço então é profissional eu dou garantia tanto é que o cliente teve console brincado eu resta eu peguei né resolvi a situação mandando outro console impecável nas mesmas condições que estava o dele né então ele tá feliz da vida ele gravou um vídeo para mim eu pedi para ele gravar um vídeo mostrando que chegou o console o que que ele achou da experiência falando que ele bem achasse depois eu mostro aí agrego ele no final desse vídeo então eu não vou dizer que os consoles que permitem o desbloqueio e olha que esse serial xaj129 e se alguém quisesse desbloquear por chamada eu já nem tento que eu já tentei um pouco mais baixo e nunca foi e esse aqui por incrível que pareça ele é desbloqueável né ou seria desbloqueável pela forma tradicional então por mais que eu tenha tentado um só e foi o único que estragou eu conversei com amigos meus e também todos os meus amigos tiveram um console que estragou quando a fazer o que que tinha de igual todos eram consoles que permitam o desbloqueio né que permitem né o desbloqueio então eu não vou realizar mais bloqueio de console que permitam o desbloqueio cereais baixos abaixo lá de fabricação de julho né de 2018 eu vou realizar só dos consoles caixa branca né é xau mi 8 mi 9 mi 10 mi 11 mi 12 mi 13 o xk j xkw ou seja aqueles consoles que são corrigidos que não permite o desbloqueio tá é pode ser que tenha gente que esteja fazendo esteja dando certo tá eu sei que se você for tentar fazer desbloqueio tiver com o console em alto rcm ele vai brincar tá só que isso aquele boot 303 é para corrigir esse console então nunca foi tentado desbloquear eu simplesmente liguei desliguei vi que tava tudo certo por desbloqueio mesmo fazendo a cópia da nand ele estragou tá então se você teve um console que permite o desbloqueio cereal baixo e deu certo deixa nos comentários pra gente ter uma ideia mas eu sei que eu não vou mais pegar esse console já se você tem um marico ou consoles com cereais altos pode mandar que olha eu já passei aí de 60 e poucos consoles feitos deu uma olhada nos últimos vídeos e vão ver várias pessoas falando e eu dou toda garantia né se acontecer qualquer coisa é por minha conta né como qualquer profissional né vai fazer serviço com qualidade e nunca deixando você no prejuízo beleza senhores deixa eu mostrar agora o que acontece com ele então eu pus a peça novamente eu já tinha tirado a peça tinha montado ele que tá sem dissipador de calor mas eu tenho medidor de temperatura laser eu já medi ligando um pouco não tem problema não vai chegar a queimar além do que esse que já tá estragado né então apertando aqui o power veja que ele vai acionar a peça vai ficar ali ó azul e verde não sei quanto tempo demora para ficar verde o console vai ligar como ele tá sem o licença .dat ele tá nesse menu vou tentar por aqui acho que aqui no boot custom fw não vai adiantar acho que ele tá tá sem a licença né ela tá sem a licença vamos por aqui no original tá boot original firma mesmo que eu vá em options naquele original mesmo também não liga o console começa a ligar ele aparece ali nintendo nintendo switch tá e trava nessa parte não vai então console aqui perdido já ressarci o talis né o cliente e vamos dar uma olhada agora no vídeo dele então não vou dizer que esse console esse tipo de console que estrague todos estrague ao tentar usar uma chip mas eu vou dizer que eu e alguns amigos estragamos alguns consoles ao tentar fazer isso e foi irreversível tá então esse tipo de desbloqueio para esse console eu não tô fazendo mais só dando um aviso até mesmo aí para quem vai fazer por conta se o teu console permite o desbloqueio cuidado tá para mim foi o único até agora que estragou todos os outros estão tranquilos né é então fica aí o aviso então brigadão itales por ter compreendido né que infelizmente eu não fiz nada errado não foi minha culpa lógico que eu ressarci ele ele ficou feliz tá jogando aí até hoje gostando bastante vamos dar uma olhadinha no vídeo dele tá e um abraço a todos tá sabe o que quando esse defeito aconteceu eu falei para todos que são do primeiro lote do xscore que tinha estragado que tava atrasando um pouco desbloqueio porque eu tava tentando resolver esse né então os primeiros dias dois que eu fiz desbloqueio foram meio perdidos por causa desse problema que deu agora já tá aí a todo vapor né tô fazendo vários vários consoles por dia o segundo lote do xscore tá para chegar aí amanhã ou depois da manhã e junto com light né que vai chegar aí o primeiro lote que infelizmente a team's recruiter não quis mandar junto e acabou protelando e mandando depois e já tô abrindo aí o terceiro outro lote que já tá encomendado então quem tiver interesse fazer desbloqueio é pode só comprar peça me mandar videogame só que se acontecer alguma coisa com a peça a pessoa que vai ter que resolver com a garantia né da do importador e se comprar a peça comigo se der qualquer problema eu pego uma próxima peça ponho e daí eu entro em contato nessa final a sua assistência autorizada para mim é mais tranquilo para você não ficar na mão se a peça deu algum defeito até agora nenhuma peça deu defeito foi só esse outro console mas como eu falei é por ele ser um console que poderia ter sido feito desbloqueio tradicional usando o dongo dig né ou computador fala galera eu sei que todo mundo procura aí desbloqueio na internet eu fiz o meu com nintendo ban mandei para ele mandei o meu suíte impecável perfeito estado só que tivemos um imprevisto tivemos um probleminha com nada no desbloqueio o meu era desbloqueável já no sistema normal a gente não sabia acabou sendo feito o desbloqueio com a peça nova né do e acabou brincando mas aí que tá o negócio do nintendo ban ganhou muita muita nota comigo cara me mandou foto ó me contou tudo que mandou se realmente perdemos o suíte mas eu tenho um aqui para você isso que é o melhor para a gente que tá querendo desbloquear confiança no trabalho do cara não deu certo naquele mas talvez ele me mandou um suíte novo em ótima qualidade perfeito qualidade tão bom quanto o meu está aí ó desbloqueadinho tudo bonitinho perfeito rodando tudo o cara é fera pode confiar a gente preço justo trabalho impecável e e mais importante segurança funciona se deu algum problema que é o acaso pode acontecer o cara tá aí para assegurar a gente de mandar um imperfeito estado valeu aí nintendo ban perfeito viu cara brigadão mesmo